Vamos então agora para o capítulo 66 do livro de Isaías e aqui nós temos coisas também importantíssimas para aprendermos e alguns mitos para desmistificarmos também. Mas em Isaías 66, aqui nós vamos ver que o propósito de Deus era e ainda é que por causa dessas promessas maravilhosas que Deus tem para o seu povo, Deus quer que o seu povo seja um imã de atração de outros povos, de outras pessoas, Deus fez essas promessas para as pessoas de todo o mundo, então Deus quer que o ser humano seja um imã para atrair mais pessoas a Deus, veja que interessante, esse aspecto missiológico existe desde os dias do Antigo Testamento e existe também nos dias do Novo Testamento. Eu não vou ler Isaías 66 do verso 1 ao 19, eu vou ler alguns versos, destacarei alguns deles, então dos versos 1 a 19 nós podemos destacar aqui cinco coisas, Primeiro, Deus olha com carinho para quem está triste e para quem o ama, Deus diz isso aqui no capítulo 66, olha o que diz aqui o versículo 2, Então o povo israelita era rebelde, não tinha um arrependimento sincero, não temiam, não respeitavam a Deus e sua palavra, e Deus falou, olha o homem para o qual eu vou olhar é esse, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então a primeira coisa, Deus olha com muito carinho para quem o ama e para quem o respeita. Segundo ponto que nós aprendemos em 166, Deus odeia o culto hipócrita e pagão, O povo de Israel estava oferecendo um culto hipócrita a Deus, nós já estudamos isso lá no capítulo 1 de Isaías, mas o assunto volta à tona aqui no capítulo 66. E aqui Deus condena o culto hipócrita e também mesclado com o paganismo. Olha o que diz aqui os versos 3 até o 5. O que imola um boi é como o que comete homicídio. Ele não está dizendo que imolar um boi é a mesma coisa que matar um ser humano. Você não pode tirar o verso do contexto. É no contexto do culto hipócrita e misturado com o paganismo é que Deus está dizendo isso. Então vamos seguir a leitura. O que queima um cordeiro como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma obalação como o que oferece sangue de porco. Você percebe? O que queima incenso como o que bendiza um ídolo. Você percebe o que eles estavam fazendo? Além de oferecerem um culto hipócrita a Deus, adoravam a Deus mas viviam de uma maneira totalmente perversa, ele estava oferecendo animais imundos na adoração a Deus e ainda adoravam ídolos. E aí segue o texto. Como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram. Mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Então, segundo ponto. Deus odeia o culto hipócrita e ainda o culto dele mesclado com o paganismo. Terceiro ponto que aprendemos em Zéia 66 até o verso 19 é que Deus conforta o seu povo como uma boa e bela mãe. Apesar de tudo isso que eles fizeram, se eles retornassem a Deus, Deus os confortaria de uma forma muito especial. E olha o que diz os versos 12 e 13. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela, sobre Jerusalém, a paz como um rio. Ou seja, assim como um rio corre perpetuamente e tranquilo, assim seria a paz deles, uma paz perpétua, constante. E a glória das nações como uma torrente que transborda. Ele usa aqui a imagem de uma mãe acalentando o filho, dando de mamar pra ele, colocando-o entre os joelhos, fazendo carinho, brincando, para mostrar o tipo de consolo, de alento que Deus daria para o seu povo. Então, Deus conforta o seu povo como uma boa e bela mãe. Quarto ponto que aprendemos aqui, nesse contexto de Zéias, é que Deus deseja que nós cuidemos do tipo de alimento que ingerimos e que nos abstenhamos também da idolatria. Isso está no verso 17. Olha o que diz aqui. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, não se tem certeza de qual deusa era esta que eles estavam adorando. Pelo fato de ser muito cultuada a deusa Estar, é possível que seja uma referência a ela, que é a mesma rainha do céu mencionada em Jeremias 7,18. Então, em Jeremias é mencionada como rainha do céu, e Estar seria o título babilônico a esta rainha dos céus. Então, é possível que eles estivessem aqui adorando a esta deusa pagã. Agora, não temos como ter certeza realmente, mas é uma possibilidade, de acordo com os comentários bíblicos. Então, ou seja, os idólatras, né? E olha o que mais. Que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato serão consumidos, diz o Senhor. Esse é um texto fortíssimo porque ele diz que os idólatras e os que continuassem comendo carne de porco e rato seriam destruídos. Ou seja, Deus não aboliu nenhuma lei dietética do Antigo Testamento. O carne de porco, ela é imunda. E o nosso corpo, de acordo com 1 Coríntios 6,19,20, é o templo do Espírito Santo. Então, quando a pessoa, depois que conhece a verdade, continua jogando lixo para dentro do templo do Espírito, ela está dizendo que está se rebelando contra Deus. Então, não tem como imaginarmos que no passado Deus abominava o consumo da carne de porco, mas agora ele não abomina mais. Ah, mas Cristo morreu na cruz. Mas, querido, Cristo não morreu na cruz para purificar porcos. Coloca isso na sua cabeça. Ele morreu na cruz para purificar seres humanos, não para purificar porcos. Então, aqui esta orientação é totalmente válida. Aqui, Deus pede que eles não sejam mais idólatras, adorando deuses pagãos, e pede que eles parem de comer carne de porco e rato. Porque Deus fez uma distinção entre animais puros e impuros, em Levítico 11 e em Deuteronômio 14, e isto continua válido. Ok? E quinto aspecto, né? Deus quer que seu povo revele a glória dele a outros povos. Aqui entra o aspecto, que eu disse no início, de que Deus quer que o seu povo seja um imã para atrair outros povos a ele. Esse aspecto missiológico, evangelístico, encontramos aqui no verso 19, que diz assim. Verso 18. Porque conheço as suas obras e seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos do cativeiro, não é? Enviarei as nações, a Tarsis, Pú e Lúdia, que atiram com arco, a Tubal e Javan, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Então, que interessante. Deus promete que alguns dos que seriam libertos do cativeiro seriam missionários de Deus. Iriam a terras pagas distantes para ensinarem os pagãos acerca do verdadeiro Deus. E olha o que diz o verso 21. Aqui há uma revolução. Falando desses pagãos que se converteriam a Deus, também deles tomarei alguns para sacerdotes e levitas. Somente descendentes de Abraão. Descendentes de Arão poderiam, e levitas, ser sacerdotes e levitas. Mas olha o que Deus faz. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Então, Deus promete aqui uma revolução evangelística. Ele acaba com qualquer barreira entre os seres humanos. Todos são um só. Então, o propósito da evangelização é este. Atrair pessoas a Deus, porque à sombra da cruz todos somos um. E nós veremos isso em outra oportunidade também, mais adiante. Até vou ver com você isso agora. Tem um texto que nós devemos ler aqui, para você ver como que este evangelismo, esta missão em territórios pagãos, como que isso também era propósito de Deus que acontecesse nos dias do Novo Testamento. E ocorreu. E como é propósito de Deus que aconteça também em nossos dias. Então, por exemplo, aqui nós lemos em Gálatas 3, 28, algo de muito valor para todo cristão que realmente deseja conhecer a palavra de Deus e fazer a sua parte para a evangelização do mundo. Gálatas 3, 28 e 29 diz assim, Percebe? Então, não há mais a separação étnica entre Israel e igreja, entre Israel e pagãos, entre pagãos e igreja. Todos são um em Cristo Jesus. Por isso que eu lhe disse antes, que as promessas que não se cumpriram com Israel, literal, como nação, por eles não terem sido fiéis a Deus, se cumprirão na nova terra com Israel espiritual, que é o povo de Deus de todas as épocas, tanto os israelitas quanto os cristãos. Não é à toa que Gálatas 3, 28 e 29, mostra que a cruz é inclusiva. Todos os que creem em Jesus são descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa, e herdeiros da mesma promessa. Então, isso é importante você ter em mente. Que a cruz, que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus quer reunir todos os povos para que o adorem, para que ele seja o Deus de todos eles, e que a cruz cumpre plenamente este papel. Agora, obviamente, que Deus primeiramente usou o povo judeu para Deus transmitir as suas verdades ao mundo. Diz assim Romanos 3, 2, primeiramente, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Oráculos seriam as mensagens de Deus ou a revelação de Deus. Então, isso significa que o fato de os gentios, os pagãos, se unirem a eles em adoração, eles não deveriam se esquecer de que Deus usou os judeus como um canal divino de revelação. Mas, ao mesmo tempo, os judeus não deveriam se esquecer que em Cristo não há judeu nem grego. Todos são um em Cristo. Ok? Então, veja que esse propósito missiológico do Antigo Testamento, de reunir os pagãos em torno de Israel e em torno do Deus verdadeiro, ele também existe no Novo Testamento. Porque o Deus, Deus é um Deus missionário. Não importa a época na qual os filhos de Deus se encontrem, Ele quer que os seus filhos alcancem outras pessoas. Não importa a época na qual os filhos de Deus.